olá meus lábios espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar aí o final fight 2 lançado aí para super nintendo tá vamos lá então a gente fez um pequeno gameplay final fight 1 agora vamos fazer aí do 2 também então aqui a gente tem o Hagar né Mack e Carlos vamos jogar com Carlos para ver Hong Kong meio-dia vamos lá eita nós E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resolvi dar uma outra procurada para ver aqui se eu não tinha me enganado. E realmente só saiu o 1 para os arcades, né? Esse aqui é exclusivo do Super Nintendo. O 2 e o 3 também. Me corrijam aí se eu estiver errado. Tá? A situação aí... É... Digamos assim... Inusitada. Saiu o 1, saiu para os arcades. Porém, o 2 e o 3 não saíram para os arcades. Só saíram para o Super Nintendo. Eu até procurei se tivesse versão arcade, porque é mais fácil. Daí você acaba... Não tem aquele lance de você morrer e voltar desde o começo da fase. Aqui se você quiser continuar, você tem que voltar lá desde o começo da fase. Imagino que aqui seja assim também no 2, né? Agora, quando é a versão arcade, você coloca ali as fichas, né? E você continua de onde você parou. É por isso que eu queria jogar a versão arcade, mas... Daí acabei confirmando que não tem a versão... Versão arcade. Do 2, né? Só tem do 1. Jogando um pouco desse daqui, talvez o próximo gameplay seja do 3. No mesmo esquema aí que a gente fez no 1, né? Indo aí até morrer sem usar continue. Não avancei muito. Mas só para trazer uma coisa diferente aqui mesmo, aqui para quem está entrando aí no canal. E vamos lá então, vamos lá. Aqui eu estou usando o modo turbo, como vocês podem perceber aí. Talvez já tenha notado aí a diferença. Eu gosto de usar o modo turbo em... Em jogos que você tem que ficar apertando o botão. Porque eu acho que é um grande incômodo você ficar apertando o botão. Você pode segurar o botão, aí ele fica dando soco ali sozinho. E aqui eu ativei o modo turbo para o emulador. Ele dá essa vantagem aí para a gente, né? Além daí de outras vantagens que a gente tem também, como o save state, por exemplo. Embora muita gente não goste de utilizar o save state, né? Gosta mais de jogar assim no modo mais justo, digamos assim. Não gosta de ultrapassar. Eu já não me importo muito com isso, então eu gosto de usar bastante save state. Inclusive tem a galera aí que... Acaba... Até caçoando, né? De pessoas que usam save state. Eu acho uma bobagem isso. Mas cada um tem o seu jeito aí, né? De... De lidar com os jogos. Outra coisa também... O fato de jogar no easy, pessoal... O pessoal... Alguns que eu vejo jogando tem vergonha de... De falar que joga no easy. Ou se você ver... Algum influencer aí, algum... Algum dono de canal do YouTube jogando no easy, já é motivo para chacota, né? Como aconteceu aí com o zangado. Mas eu não tenho problema com isso, não. Eu jogo no easy, eu falo. Não sou... Não sou bom mesmo nos videogames, tá? Eu procuro fazer as coisas... Da melhor forma que eu... Que eu morra menos possível. Então não tem problema com isso, não. Se vocês quiserem tirar sarro de mim e tá jogando no easy, pode tirar que eu não ligo. Mas, enfim... Coisas... De videogames, né? Antes não tinha, não tinha esse negócio de videogame online. Os antigos aí sabem, vendo o que eu tô falando. Então não tinha muito essa... Essa chacota aí de ficar jogando no easy. Então agora com... Avanço aí da tecnologia, era digital... Começaram a surgir esse tipo de coisa aí. Eita nóis! Quer morrer? E essa versão aqui, eu confesso que faz tempo que eu não jogo ela. Ainda nem sei quando foi a última vez que eu joguei ela. Tô esquecido de praticamente tudo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu já quebrar esse latão que vai ter comida aqui, hein? Vamos ver. Olha lá. Falei? Churrasco. Estamos aqui em alto mar. Quer dizer, não em alto mar. Não, mas aqui não... É, acho que em alto mar, pelo jeito que a gente tá na plataforma aqui. Quer dizer, eu acho que não, porque ali o navio, pelo jeito que ele tá ancorado. Então, sendo assim, não. Um toca-fitas. Por que alguém brigando ia querer um toca-fitas? Brigando no meio do nada. Pra que seria útil um toca-fitas num momento como esse? A faca até que... A faca, ele tá brigando, então a faca vai ser útil. Bom, acho que esse aqui é um chefe. O On-On. Eita, nós. Sai daí, louco. Nossa, não dá nem tempo de sair, cara. Você tá doido, é? É bem clichê, né? Esses pulos desses chefes. Vai lá em cima e daí você tem que seguir a sombra dele e ele cai em cima de você. Esse ataque é bem manjado já. Ó. Ah. Negócio é parar de dar soco logo e sair de lado. Olha só. Eita. E parece aqui que no ataque aéreo parece que é melhor de acertar ele. Sai daí. Olha. O negócio é sair pra cima ou pra baixo que eu tô vendo aqui. Olha, que que é isso, cara? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que a melhor opção é sair pra cima ou pra baixo. Opa, agora ficou bom. Agora já começou com a minha vida dele. Aí, ó. Agora não pegou. Vamos ver. Tem que ficar meio ligeiro. Aí, ó. Sai daí, bicho velho. Ah, aqui é melhor mesmo. Ou para cima ou para baixo. Muita hora nessa calma. Tá quase, hein? Tá quase. Oi. Carlos. Oi. A base da gangue foi, se mudou para a Europa. Aí, ó. Tá em Paris. Parece que nessa versão aqui do game, a namorada do Gai, a noiva, aliás, a noiva do Gai, que é aquele, o vermelhinho lá, né? Aquele do 1. A namorada dele que foi raptada dessa vez. E mais um que eu não lembro quem é. Que não é o Gai, tá? Embora ele não esteja aqui. Nesse jogo, né? Para isso, como personagem selecionável. Às vezes, podem pensar que é ele que foi raptado, mas não foi, não. Foi. Agora, não sei porque a ausência dele aqui, não sei o que... Deve ter alguma explicação para ele não estar aqui, que eu não sei qual é. Qual é? Se vocês souberem, escreva aí. Aí, temos aqui o Carlos, como personagem selecionável. Mike Hagar e a menininha, esqueci o nome, acho que é Mika, se eu não estou enganado. Então, estou bom eu, noob, para caramba, não joga nada. Não sabe nada da história do jogo. Aí fica, desse jeito fica difícil, hein? Aí daí o... É isso aí. Deve ter um rango aqui. Ah, não tem. É, dessa vez... Ih, esse Andorik é chato, hein? Uh, sem querer eu acabei usando um poder aqui. Esse poder, ele... Ele acaba... Diminuindo a sua vida, né? Então não é bom usar ele. Só em momentos que você estiver em muito apuro. Conseguimos atravessar aqui. E vamos lá. Continuando. E vamos lá. Continuando. Eu estou utilizando o teclado aqui para jogar, pessoal. Estou jogando no emulador, né? No computador. E estou utilizando o teclado aqui. Para dar os golpes. Eu até tenho joystick aqui, mas... Às vezes... Tem que ficar se incomodando para conectar. Ele não é um joystick, assim... Com fio, né? Que você espeta no USB, ele já está funcionando. Ele é sem fio. E com conexão via Bluetooth. Então, às vezes, a gente liga o Bluetooth. E às vezes, liga o controle. Daí tem que disparear e parear de novo. Porque ele dá problema na conexão inicial ali. Então, pensei... Ah, vai dar muito trabalho. Já configurei o teclado aqui para esse tipo de situação. Para fazer um negócio, assim, mais... Mais rápido. Andori Jr. A vantagem dos golpes aéreos é que, geralmente, não tem muita chance. E quando fica no meio, assim, o negócio complica, hein? Nossa, de novo, usei sem querer. Sorte que não pegou, senão eu já ia perder a vida. Andori de novo. Deixa eu usar aqui os... Aéreo aqui de novo. É, agora não deu. Filho da mãe, ele me distraiu ali. Deixa eu ver se não tem um rango aqui. Por quê? Ah, não tem. Só que eu estava precisando, hein? A vida já está quase morrendo. Se eles relarem em mim, já... Se o Elick relarem em mim, já... Sai para lá, Elick. Ele está com um fio de choque ali, filho da mãe. Que louco para me dar uma eletrocutada. Vamos lá, continuando. Será que tem um rango aqui? Uma faca. Olha só. Não. Deu boa, hein? Tá rendendo o restinho de vida Ah, veio por trás, filho da mãe Ó, o bicho é ligeiro, rapaz Vem aqui, vem Ah Você gosta de pegar na retaguarda, né? Sem vergonha Tô esperto com você, camaradinha Pronto Ah, esse aqui defende Eita, agora acertou, hein? Acertou ele, trocotada Filho da mãe Eita Aí joga tudo pra um lado só Aí fica mais fácil pra Matar, eita Agora fiquei no meio aqui Sai daqui Vamos ver se tem rango aqui É, chegou numa boa hora, hein? Chegou numa boa hora Pra quando tiver vindo inimigos ali por trás Ó, filho da mãe que vem Vai vir pra cá Eita Acho que é chefe É chefe, pelo jeito, hein? O que é a criação do Andorra Quer dizer, criador do Andorra Que jeitinho de vir correndo, hein? O Durk, se ficar no meio ali, cara É complicado, hein? Olha só Não tem jeito Tem que colocar ele Nossa, cara Vixe É rapidão aqui, já Tem que meio que fugir aqui deles Aqui, por favor Sai daí O que você tá querendo, hein? Não quer Pegar cara a cara? Você quer pegar por trás Eita Esse carinha de óculos O bicho é tentado Fica aqui por Entre meio deles aqui, ó Aí é complicado Vou sair daqui É bom quando fica assim Enfileiradinho Daí fica Ux, cara Poxa, as vidas Tá desgotando rápido É, às vezes Não dá tempo Oi Bom, dois passamos Vamos ver até onde chegaremos Um carro aqui pra quebrar Vamos pegar Vamos pegar aquilo Acho que agora vai ter que ir Do outro lado, será? Ué Não entendi agora Só que tem que ir do outro lado Não vai dar tempo Ah, era Ixi, não deu tempo É, estamos nos países baixos agora Ixi, parece que tem umas minas aqui Será que é isso? Bom, eu ia pisar ali só pra descobrir o que é Mas vamos esperar um pouquinho Acho que oportunidade não vai faltar É, é isso mesmo Vou tirar um fr 되어 Um Show We fazer Vamos lá Grade esperar Sério Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Vamos lá E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Não deu tempo nem de piscar já. 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 Só não raciocine aqui, hein. Subi elevador. Subi elevador. Urra, velho. E aqui um do lado do outro. Que complicado. Olha só. Quando a gente tá batendo ali, eles vêm... Aí, tudo enfeleiradinho. Tudo enfeleiradinho agora que é mais fácil. Não deu tempo nem de piscar já. Vamos lá. O que você tá escondido aí, filho? Algum problema aí? Algum problema aí? Pode ficar aí. Vou manter o Max aí e você fica aí. Agora sim. Aí fica aí. Agora sim. Aí fica aí, agora sim. Vamos lá Rapaz Como que eu ainda Levei um choque Eu tenho zero vidas agora Acho que isso vai ser o último Acho que a gente não vai conseguir Concluir isso Não vai conseguir Pegamos um diamante Uma chave inglesa Eu também até agora não descobri o que com o diamante Que diferença o diamante vai fazer aqui No que vai ajudar Na Pankadari E aí 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 Eita E aí E aí E aí E aí E aí não sai bem por trás não é o chefe fítio brach quem é o mesmo esquema deu game over tem 6 créditos vamos ver ele mesmo o problema é que começa desde o começo esse que é o problema vou fazer um corte aqui pra ficar mais fácil voltamos e já voltamos apanhando que bom que não demorou muito pra chegar aqui de novo saia eu batendo ali é difícil sair esse é mais difícil de escapar do que o outro pelo que eu tô vendo aqui olha rapaz os capanguinhos dele ali se eu sair daqui colocar ele enfileiradinho fica mais fácil olha ele veio por cima e eu acertei ele nossa cara vou fugir dele aqui agora escapei eita amarelo agora ficou bom e aí Aê Quando fica só ele, fica bom Aê, garoto, velho Passamos o terceiro Inglaterra Oito horas da noite Meu quarto Oito horas da noite Gosto de defender Quero ver se vai defender então A patada no meio da cara Quem anda aí, garoto, velho Tu não é o bom, não? Tu não é o cara? Hã? Me diga aí Vamos lá Não perca a concentração Essas pegadas de vez em quando são umas cagadas Que por meio que coisa que eu nem quero fazer Ele faz Não que seja ruim Eita Pegou desprevenido Essas eu sem querer também Essa giradinha Agora que tem que cuidar de dois Um do lado do outro Aí fica ruim Olha que filho da mãe Tá certo Ele pega e vai pra trás Vai começar a andar Vai começar a andar o trem E eu acho que agora a gente vai lutar em cima do trem Acho que é isso Vamos ver Subiu Duas só Será que a gente vai conseguir zerar? No easy Não conseguir zerar? Aí também é É vexame, hein? Será que conseguimos? Ou será que não? Não conseguir zerar? Nossa, não deu tempo de fugir dele Ah, filho da mãezinho Vem cá Sem vergonha Ih, ficou assim, cara Tem que dar um É ligeiro, rapaz Esse de óculos aqui Vem cá Olha só Se movimenta Elias O Elias Se movimenta Bastante Inimigo Bastante irritante De derrotar Agora Oh Besta Se queimou com o próprio fogo Opa Agora é o Felipe Felipe Ele é bom No pé Tô vendo Tô vendo que aqui O buraco é mais embaixo Olha só 1, 0 vida Só falta eu morrer de novo E ter que voltar lá Desde o começo Aí Levei uma sorte Do cão aqui Mas Eita Nossa Cara Meia vida Você tá doido Bom Paramos Sabe que foi o chefe mesmo É sim Quarto Bom Como eu acho Aqui é um bônus Pelo que eu vi Demorou um pouquinho Pra Pra eu descobrir Acabou o tempo É que Fiquei me embaçando No começo ali E acabei Bom Zero vida Itália Eu acho Que a gente Não vai conseguir Passar Esse daqui A gente vai voltar Do começo Poderia morrer Pra voltar Já Mas Vou arriscar Pra ver Qualquer coisa Depois Fazemos um corte No vídeo E tudo Ficará Lindo Novamente O do choque É o Elliot Ou não O Elick A Elick O do choque É o Elick O de no Or Por gib O 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 Ah, eu ganhei uma vez Eu ganhei uma vida, cara, agora que eu vi Não sei como que eu ganhei essa vida Será que é algum rango que eu peguei? Mas eu acho que não vai adiantar Eu acho Vamos jogando pra ver Vai que eu consiga mais uma vida Aqui dá pra ficar socando Aqui Não tem ninguém que vai vir pelas costas Ah, é um chefe aqui Ih, já vem estraga prazer aqui É Bom, eu acho que Deixa eu ver, eu acho que aqui dá pra ganhar O outro lá pelo jeito de que não vai descer Se ele descer ele leva pancada na cara Não tem como ele ir por trás É, só que agora eu vou ter que me mexer aqui Pra ele poder vir, senão não vai vir Aí Estratégia boa Estratégia boa Estratégia boa Estratégia boa Aqui, acho que dá pra ficar socando aqui também Deixa eu ver Não venha por trás, seu da mãe Não venha, fiquem aí Eita, nós Fique aí Ah, tem que aparecer aqui, né Opa Ux, me deu tempo E? E? Pronto. O problema é resolvido. Vou pegar o rango aqui. Bastone. Elevador também. Elevador em beat'em ups é clichê, hein? Vai ficar no cantinho aqui. Vem! Vem! Oxe! A mãe consegue se infiltrar para trás, linda, filho da mãezinha. Ah, eu rouro lento, rapaz. Deixa ele ligeiro. Ah, tá. Achei que era só... Ah, e aí voltou. Voltou. Vai ele mesmo. Ah, tá. Ah, ele voltou no chefe já. Ô, maravilha, hein? Maravilha. Agora não voltou desde o começo do estágio. Não... Ah... Malhando... Mãe! Não! Até que não está dando muito trabalho, não, hein? Não! Não! Geralmente quando a gente derruba eles A gente tem que sair de perto que eles vão pegar a gente Ó, um no caso Pô, tá difícil fazer aquela barra de energia ali ficar amarela Saindo Amarelou Boa, agora sim Sai daqui Saindo daqui Agora ficou difícil acertar ele Olha só Ah, malvado Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Já era Como o Lenny foi deitado no chão Ele falou Nossos três heróis Alguma coisa chocante Você precisa viajar de volta ao Japão E não deu tempo de ler tudo Que é difícil Japão 11h30 da noite É Não parece ser da noite Porque tá claro, né Mas vamos lá Opa Vou me proteger Ah, você tá de brincadeira Que pegou em mim Vou sair daqui do meio Vou me proteger Ok, ele foi Ele foi Que pegou em mim Escura Tá de brincadeira Saudita Ela foi Eu tenho åito Sao Eu tenho SP식 O que é isso? Estamos indo, hein? Ei, Andori Vai lá, Andori Andori Jr Morreu já? Vamos lá Escapei, hein? Esse aqui é o Elias Esse é o chatinho, hein? Esse movimento é demais Filho da mãe Olha só Sorte morreu já Bem que vai vir mais, mas... Fazer o quê? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ah, rapaz Estamos indo Opa, saindo daqui Aí, fica afileiradinho aí Aí fica mais fácil pra matar vocês Agora aqui só manter Eita Ah, rapaz Acho que nem ia pegar e eu É, agora tem que Saímos daqui Oh, louco Essa ia me pegar de surpresa, hein Ah, não O que é isso? Aí, agora vem aqui Vamos conversar só no arido aí Agora Se ele tava aí só esperando, né Vamos conversar agora De homem pra homem Vamos conversar só no arido aí Eita Eita Esse pulinho daí são De matar, hein Agora que é só esperar Tem de bom aqui? Uma faca Eita O bicho é ligeiro Já vem Já vem pelas costas, né Ó Já vem pelas costas Meus safados Morre 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 Se alinha aí Ah, se alinha assim Morre 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 Tchau, tchau. 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 Não dá pra cá não. Venha! Tô com medo do que? Mesmo assim não é porque me conseguiram atingir um pouco ainda, hein? São espertos esses homens. Olha só. Conseguiu me exterminar. Tchau. 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 O que é que eu tenho aqui? Opa, tem rango Deveria esperar um pouquinho mais Pra pegar Agora é só ficar aqui Ele já Não vem por trás não, garotinho Fica aí mesmo E nada de Querer ultrapassar Ultrapassear É, agora tem que ir Senão eles vão Ficar enrolando e não vai vir Agora é só um Oh, aí sim Quero ver agora se vai fugir Agora quem que encurrala aqui sou eu Zero vida Rapaz Tinha que ter pelo menos mais uma vida E aí O que é que é que é que é que é isso? Bom, por enquanto, até agora Nada ameaçador Não sei se sou eu que estou jogando muito bem Um chute aqui, outro ali, vamos ver se assim a gente consegue Por enquanto, vida branca Bom, vida deu uma Escurecida ali Imagino que estamos Próximos do Deu mar Mudou de cor de novo É Primeiro golpe que ele acerta na gente Só para agora, está complicado porque eu estou com uma barra de vida só Mudou de novo a cor Quando vai ficar amarelo isso aqui Estou gostando desse chute que estou acertando a cabeça dele Está sendo uma satisfação enorme acontecer isso aqui Pegou uma rodada ali, mas não pegou Ainda bem Mudou de cor de novo Verde agora Acho que está próximo de ficar amarelo, acho que a próxima já é amarelo E aí O armário aqui. Não, ficou verde de novo? Ah não, tá certo. Não ficou verde de novo não. Eu acho. Acho que ele não mudou a cor. Eita, mudou para um verde mais claro agora. Sai daí. Eu não sei o que ele vai aprontar aqui então. Ah, agora eu morei, louco. Sai daí, louco, velho. Eu estou apanhando. Tem que ficar no lugar que eu estou batendo. E aí. E aí. Eita Não, rapaz Eu tô marcando o toco aqui, louco, velho Marcando o toco Cuidadinho Ok Não, rapaz Não acredito, cara do céu Agora vou ter que voltar Desde o começo, será? Ah, você tá de brincadeira, rapaz Ah não, acho que ele voltou É, mas de toda forma Vou voltar desde o começo Vou fazer um corte aqui Amarelo de novo Bom, agora com a vantagem Que eu tenho duas vidas ali Então agora eu já posso ficar mais despreocupado Não sei se desesperar aqui naquela hora Aí eu já posso atacar um pouco mais também Ser um pouco mais ousado A cada hora eu não podia atacar muito Porque era a única vida que restava É, ele chegou perto dele ele já É, eu também não posso ficar desperdiçando A vida aqui também, né Não, daqui a pouco ele já misera a vida Que se pecuma Daí o negócio fica crítico de novo A última agora Eu já pego Aê Ah, ganhei um a mais ainda, hein Ah, sabe que eu libertei eles? Ah, é Eu acho que por causa de estar no Easy Acho que ele não pareceu o final, hein Acho que é mais ou menos isso daí Bom, enfim Então é isso aí Finalizamos no Easy Mas finalizamos Quem sabe aí na próxima Colocamos no normal E tentamos finalizar de novo E tentamos finalizar de novo E aí Até a próxima E aí Obrigado.